Paulo de Carvalho, 60 anos de cantigas, noites inesquecíveis. Lisboa, 2 de setembro. Porto, 9 de setembro. Coimbra, 10 de setembro. Leiria, 17 de setembro. De quem me esqueci? Cata o sol que tens da alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, o que eu disse? Olha o mar da tarde calma, o que eu disse?